Fala pessoal, fala galera, bem vindo ao meu canal novamente pessoal Hoje a gente vai estar respondendo aí a pergunta do Samuel Bispo Samuel Bispo, ele está perguntando aí se é possível enraizar um galho de jabuticaba Com o nosso enraizador de batata doce aí que a gente já vem testando aí há oito meses Eu fiz alguns vídeos aí mostrando como se prepara ele Bom, na verdade eu nunca fiz estaquia de jabuticaba Por quê? Porque é difícil para estar encontrando aí Mas eu consegui encontrar com um parceiro meu aí Alguns galhos de jabuticaba Aqui eu tenho cinco Que são, no caso, são quatro lenhosos E um herbáceo, que é esse aqui Mais cinco que eu deixei na casa da minha mãe Hoje lá foram herbáceos, eu deixei com galhos Esses aqui eu tirei todos os galhos dele, tá? Bom, o que é que eu digo para vocês? Quem estiver fazendo estaquia de jabuticaba Que não é fácil, tá? Mas também não é impossível Você pode conseguir enraizar um galho de jabuticaba Só que não é fácil Eu vou logo adiantar para vocês Segundo os estudos que eu fiz, tá? Lá nos sites do Embrapa aí Galhos grossos, tá? E duraram Os testes de durar 280 dias, tá? Os lenhosos Apenas 50% deram certo, tá? Fazendo da forma correta E o único enraizante que conseguiu Propagação de raízes E a única forma que eles conseguiram lá Segundo os estudos do Embrapa Não é o que eu estou dizendo, não, tá? Foi de 50% Galhos grossos, tá? Estacas grossas Nos ponteiros, tá? E nos herbáceos Apenas 10% deram certo A forma que foi feita lá pelo Embrapa Foi dessa forma aqui, tá? Na areia com substrato Alguns vídeos aí De alguns canais Fazem dessa forma aqui Com a estaca submersa Aponta em algum líquido Na água, em algum líquido, tá? Aqui eu estou usando a calda da batata doce Aqui, nesse aqui E aqui também eu estou usando Regando com a calda da batata doce Que é para testar Justamente para responder A pergunta do Samuel aqui, tá? Outros vídeos aí Falam que Que eu já vi Já presenciei aí Alguns vídeos Mostrando Instagram de Jabuticaba Enraizando Em 40 dias Outro vídeo De outro canal aí Que eu não tenho nada a ver Informa Que em 90 dias Enraizou e frutificou, tá? Bom, se o cara que fez Esse vídeo aí Dizendo que em 90 dias Ele conseguiu Enraizar e frutificar E o outro vídeo Que tem mostrando O cara conseguiu em 40 dias É, então Os caras Não sei Eles fazem alguma mágica Porque Segundo o Embrapa Ó, os engenheiros Os engenheiros Os técnicos agrícolas Tá? Os agrônomos Do Embrapa Informam que Para se propagação De raízes No mínimo 180 dias Fazendo da forma Correta, tá? Os estudos Feitos por ele Não deu certo Essa forma Na água Simplesmente Na areia Isso eu não descarto Que dê certo Aqui É Eu acompanhei Alguns vídeos aí Já que eu não fazia Estar aqui Nunca fiz Estar aqui De Jabuticaba Então Eu vim acompanhando Alguns vídeos Eu vi centenas De vídeos aí Desde 2014 Para cá De todos esses vídeos aí É A maioria Tem uns até que Dar o passo a passo Com o processo Que fez Desde a destaca Até a secagem Porque a maioria Dos vídeos Não mostra raízes Infelizmente De 100% Dos vídeos Que eu vi Apenas em dois Eu vi raízes Raízes Verdadeiras Na verdade Porque tem uns Vídeos aí Que são raízes falsas Em apenas Dois vídeos aí Tá? É É Foi um rapaz aí Que fez Dez destaquias De 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 Jabuticaba Com galho grosso Tá? Ele fez dez Apenas uma pegou E galho grande É Alguns vídeos aí Mostram Que a Jabuticaba Ela Ela Chega a brotar Ou então Eles deixam até brotos aí Folha Folhagem Tá? E ela chega até A florar E E frutificar Nesse caso aí Sem problema A Jabuticaba O galho Se colocando aqui na água Ele vai vir A brotar sim E a frutificar Mas isso não quer dizer Que tem raízes Entendeu? O sistema radicula Dela demora bastante Para nascer Pode demorar Acima de um ano Você está com sua planta Aqui com uma mini árvore Aqui Ela Ela No caso Ela vai Brutou Ela florou E frutificou Mas isso não quer dizer Que tem raízes Por isso que alguns vídeos aí Não informam Da forma correta Eles Encantam as pessoas E dizem Consegui aqui Ela florou Aqui Ela brotou Mas O O que vale Pessoal É a raízes Na verdade Então O vídeo fala Que em 30 dias Tá? Em 30 dias Eles conseguiram Enraizar Tá? Enraizar A estaca E o outro Em 90 dias Ele enraizou E frutificou E etc E tava até uma árvore bonita Pelo tronco Que o rapaz plantou Ele cresceu bem rápido E dá pra se observar Que é a mesma estaca Que ele plantou ali Que deu a sequência E não é a mesma estaca Ela tá Com uma certa diferença De uma pra outra Mas isso aí Não é o caso, né? Tô só informando aqui O procedimento correto E o que fala Os agrônomos Os engenheiros agrônomos Certo? E os estudos Que eu ando fazendo É Já tá com Hoje são 10, tá? Olha a data Que eu Pus essas estacas aqui Tá? Dia 16 Do 6 Hoje são 10 de julho Tá? Tá aqui 16 Tá? Essas aqui Que eu falei Pus na água E essas aqui Eu puse na areia Com pó de carvão É que eu falo pra vocês Até agora Não saiu broto nenhum As que eu puse Na casa da minha mãe E eu vou até Fazer um vídeo lá Mostrando Eu deixei com folha Tá do mesmo jeito Se você deixar ela com folha Aqui Não vai cair Ela pode ficar um ano Ali com a mesma folhagem Não vai cair E por incrível que pareça A de lá Chegou até botar Umas florzinhas aqui Tá? Do tronco Possivelmente Deve nascer Alguma fruta ali Possivelmente Não tenho certeza não Mas eu vou filmar Eu vou deixar ela Eu vou ouvir um pouquinho lá Pra ver E vou fazer a filmagem De lá É Então Hoje são dez Que eu falei Até agora Não saiu broto algum Tá? Também Isso não quer dizer Que ela Que a A Cistaca aqui Ela secou Ela tá perfeita Ela não 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 deu secura nenhum Ela tá do mesmo jeito Que eu Deixei Tá? Então A gente Eu tô testando aqui O que? Com Se o Embrapa Falou que Só com o Weib 6000 Se consegue Propagação de raiz No No tronco Do Do Da jabuticaba Mas também Eu não vou descartar Que Que é impossível Você conseguir É Propagação de raiz Sem o uso Do enraizador Que a natureza Você sabe como Ela Ela É fantástica Ela nos surpreende A todo momento Mas que As alquicinas O O A e B O 6000 Ele é bem potente O hormônio mais forte Que tem no mercado Hoje em dia E Possivelmente Eles conseguiram lá Graças a Deus Pelo menos É Porque Já na 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 Tipitão Eu não consegui Resulto nenhum Porque o Embrapa Também disse Que não é Impossível Mas eu Teimoso Fui tentar Mas só para ver Para ter a certeza Mas Está feito o desafio Aqui Vai fazer um mês Até agora Não deu resultado nenhum Estamos testando aqui O enraizador Feito com a batata doce Que é muito eficaz Que eu consegui Brotar uns Os gajos De Pitomba Com ele Que eu não tinha conseguido Com um enraizador nenhum Vamos ver Eu vou até o final Aqui para ver Se realmente Vai nascer alguma raiz Tá Eu fiz esses dois tipos De processo O Eu quero agradecer Aí o Samuel Bispo Tá Por deixar o comentário Por estar interagindo Com a gente E vamos ver Até o final O que é que vai dar aqui Agora que Assim Eu fico Com alerta Que eu deixo para vocês Aí Tenho cuidado Com alguns vídeos Aí Que ficam informando Essas raízes Aí rápidas E que não são verdadeiras Não existe Uma estaquia De jabuticaba Ela enraizar Em 40 dias Porque se enraizasse Em 40 dias Eu ia viver só de Plantar jabuticaba Porque Mas é verdade Porque Eu ia viver só Eu ia conseguir Galho de jabuticaba E ia estar enraizando Porque um pé de jabuticaba É 170 reais Uma muda de jabuticaba Ela já frutificando Ela é pequena Assim Feito por isto aqui É caro Porque eu já comprei uma Tá Tá lá no sítio Porque por semente Ela demora até 10 anos Para estar Frutificando aí Aí eu ia só viver Só de plantar jabuticaba Tá Aí São Informações Que as pessoas Deveriam passar Da forma correta E não estão passando Bom Mas está feito o desafio Vamos até o final Vamos testar a eficácia Desse enraizador Caso dê certo Eu deixei 5 lá E mais 5 aqui Devido ao pequeno espaço Que eu tenho aqui Que é curto E eu dividi aqui Com outras coisas Mas está feito o desafio Aí tá Muito obrigado Até o próximo vídeo E aguardar aí Que eu vou Pode demorar o tempo que for Mas eu vou deixar A resposta aí Para vocês aí Para vocês verem o resultado Ok Acabar um acompanhando aí